Será que o live action de Saint Seiya, o começo, foi bom? Tadamada de Abuká, eu sou o Endinho e hoje nós vamos falar sobre esse filme que apareceu aqui e não sei... É, vou mostrar pra vocês se vale a pena. Primeiro nós temos o envolvimento do Seiya com o seu adversário principal no seu início. Nós vemos ele num ringue de luta, o que originalmente era o treinamento dele pra poder passar pelos negócios e conquistar a armadura de pés. A armadura já anda com ele de metade do filme pra frente e eles tentam dar algumas explicações condizentes com a história, mas trazendo pra uma humanidade onde a mãe de Saori resolve destruir o mundo ou destruir a própria filha. Olha, eu vou ser sincero pra vocês, é um filme complicado, Saori não passa pra gente a ideia de que é uma jovem, não passa. E muito menos de que eles têm uma relação, ela e o Seiya têm uma relação igual a do Aninho. Assim como o Iki passa a ser o grandissíssimo vilão da história, e ele nunca foi exatamente o grande vilão. Ele sempre foi um cara finíssimo, meio anti-herói, incompleto. Aí tem as armaduras que eram pra ser de prata, com efeitos fortes e trazendo toda a intensidade das armaduras, que se tornaram pretas por algum cacete de motivo. Ninguém explicou nada sobre isso. Deixaram as armaduras como estão, um mistério por vir. E tirando o treinamento dele com a sua mestra Amazona, que nunca tirou sua máscara, e a referência à armadura original, onde ele estava vestido de amarelo e tinha a ombreira e tal. Tirando algumas poucas referências, a história de Seiya tá sendo reconstruída completamente no cinema. É como se a gente visse os mangás, as HQs da Marvel, e comparasse ao universo cinematográfico. Você não vai encontrar exatas semelhanças, ou vai poder colocar uma coisa paralela à outra. Mas se você curtiu o filme como se não tivesse nenhuma experiência em relação a Seiya, se você não assistiu Cavaleiros do Zodíaco e assistiu a sua primeira oportunidade, bom, não vai ter nada a ver com a outra. Mas você pode, pelo menos, pegar a ideia, o conceito do que é Cavaleiros do Zodíaco. O problema todo é que se você parar pra assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje, você vai passar raiva, você vai ficar com ódio, porque as cenas e as lutas e todos os envolvimentos de animes antigos demoravam muito mais, era muito absurdo e muito mais lento. Então, uma luta hoje que duraria um episódio num anime normal, atualizado, duraria 5, 6 episódios inteiros lá. O que faz a gente perder a paciência pra assistir os originais. Só que pra quem tava querendo ter um acesso de nostalgia, quem já assistiu o Seiya, quem já pensou em Seiya, quem acompanhou o Seiya, teve até os bonequinhos com as armaduras metal, aquele filme não representa nada, assim, nada em específico. É como se fosse o contrário do filme do Mario. O Mario tentou trazer o máximo de referência possível, condizente com o que você se lembrava da história dele. Aqui, eles não trouxeram nada. A armadura de Pegasus tá diferente, a armadura de Fênix tá diferente, as armaduras, o processo de conquistar as armaduras tá diferente. Eles tão andando com os pingentes, o que é condizente até, mas eles tinham que andar com as caixas nas costas. Um monte de coisa fica faltando, pendente no ar, troçada. É como se tivessem desossado um frango e te servido os fiapinhos de frango. Fizeram um sanduichinho natural pra você, pra mostrar, ah, isso aqui é Seiya, só que na verdade é aquele frango assado inteiro, completo, que você viu no começo. Eles desossaram, bateram na panela de pressão, viram um sanduichinho e toma. Agora você vai entender a história. Não, não vai. Completamente diferente. Não vai sem nenhuma expectativa. Eu fui sem nenhuma expectativa. e como entretenimento, de certa forma, funciona. Por incrível que pareça, funciona. Porque tem algumas lutas que são bem cronometradas, e como se fosse uma história à parte, se fosse uma reestruturação, um jeito diferente de contar a história de Sensei, talvez seja mais interessante pra você. Guarda na sua mente tudo aquilo que você sabe sobre o Cavaleiro Zodíaco. Tenta assistir uma nova versão de Cavaleiro Zodíaco. A partir daí eu acho que fica mais fácil pra você assistir. Você conta com nostalgia e experiências antigas. Tá ferrado. Você tá mais que ferrado assistindo-se. Mas enfim, é um conto rápido, um resumo rápido e fácil do que é a história. A Saori passando pela sua experiência de se tornar a deusa Atena, e isso é provocada pela própria mãe. Mãe e pai que estavam juntos no início pra poder adotar a filha, mas depois se separaram, já que ela arrancou os braços da mãe e não sabia se fazer isso. A mãe entendeu que ela era uma ameaça, que ela perderia o controle e teria que ser destruída. E o pai discorda. Ele ficava com a responsabilidade de confiar na filha. O Seiya é um cara chato, resmungão, que simplesmente vai parar naquele lugar que, ah não, agora você vai ser um guarda-costas da Atena e caguei porque você nasceu com um poder que tem que ser usado. Ah, mas eu não queria ser Cavaleiro. Eu não queria ter nascido. O problema é seu. Vai ter que lidar com isso. As pessoas não escolhem ter nascido ou ter nascido com uma energia suficiente pra se tornar um Cavaleiro. Nunca foi uma opção, meu amigo. Então se você caiu de paraquedas, pelo menos esteja do lado certo. Ele conquista a armadura perto do final, depois de um treinamento intenso e uma rejeição absurda das coisas, e o envolvimento com a irmã. E o grande inimigo dele, que devia ser enfrentado numa batalha épica, na verdade tomou um soco e foi completamente destruído. E sobrou pra batalha final C contra o Ikki. Mesmo assim, dando pouco gás, acontecia num Pegasus Vilsaik bem multinho, sabe? De repente ele aprendeu a fazer o negócio da constelação, aprendeu a dar os vários socos. Não teve o grito de poder, não teve o chamado de poder. No máximo teve o simbolismo da constelação e os soquinhos voando. É uma sensação, de certa forma, triste. Porque você fica... Poxa, onde que está o Sanseya, de verdade, nessa história toda? Será que vendo o Shiryu, vendo o Hyoga, vendo o Shuno, as coisas vão melhorar? Ou é dali pra baixo? Porque o Ikki ficou com a armadura de ouro e não deveria estar na mão do Ikki. Eu acho que ele é rejeitado pela armadura, se eu não me engano, mas... Deram uma história onde a linha de subir as 12 casas não vai fazer sentido. O que vai tornar a linha temporal deles completamente desconexa com qualquer lembrança de Cavalcante Zodíaco. Eu espero que eles saibam o que estão fazendo. que a Toei é velha pra caramba pra tomar vacilo atrás de vacilo em Live Action, assim como a Disney. Mas nunca desconfie da incompetência humana, não é mesmo? Ah, esse foi o melhor do que eu podia resumir de Cavalcante Zodíaco. Na verdade, não é Cavalcante Zodíaco, é uma história completamente diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam pra poder ver mais vídeos como esse. Ou se tornam membros pra poder ver esses vídeos antecipadamente. Gente, vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo na sua constelação.